Então, seja aí todo mundo muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje falaremos um pouco sobre o controle da qualidade de software versus a garantia da qualidade do software. Então, a gente já veio falando sobre esse assunto, então podemos criar uma tabela simples, onde de um lado você tem o controle da qualidade do software e do outro lado você teria ali a garantia da qualidade do software. Então, teríamos isso daqui. Então, deixa eu só colocar a garantia desse lado. E aqui o controle. Beleza, então, só para recapitular, estamos falando sobre a qualidade de software, que é uma área dentro da ciência da computação, ampla, inclusive. Tem alguns capítulos lá no SWIBOK, que nós falamos no nosso encontro anterior sobre isso. Fiz até uma tabelinha para vocês mostrando a árvore que teria dentro do SWIBOK. O SWIBOK é um livro, um software, é um guia de conhecimento para a engenharia de software. Beleza? Feito pelo Instituto de Elétrica e de Engenharia Eletrônica. Beleza, então, na garantia da qualidade, você garante que o processo é definido e apropriado. O que significa apropriado? Todo mundo sabe desse processo, todo mundo entende esse processo. Aceitando ou não, todo mundo sabe que existe um processo. Beleza? Por isso que vocês verem, veem eu aí, às vezes com alguns tipos de opiniões, porque para mim tudo é processo. E se você seguir esse caminho, você vai ver que tudo realmente é processo e você vai ter algumas clarezas na vida de vocês. Por outro lado, quando você está com a preocupação de controlar a qualidade, ok? As atividades de controle da qualidade, diferente da garantia, agora eu estou controlando. Uma coisa eu estou controlando, outra coisa eu estou garantindo, ok? Para eu controlar, eles vão focar, eles focam na descoberta de defeitos. Beleza? Então você percebe, um está preocupado com o processo, se é seguido um processo, e o outro está preocupado se dentro daqui dele que você está falando existe um defeito ou não, ok? Um está preocupado com a metodologias e padrões de desenvolvimento, de desenvolvimento, ok? O outro está preocupado se os requisitos foram definidos da maneira correta. Aqui sim, os requisitos foram definidos da maneira correta. Um basicamente define como que você deve andar com essas coisas, qual que é a metodologia, qual que é o processo, qual que é o projeto, como que nós vamos fazer com que todo mundo faça sempre da mesma forma, como que nós vamos garantir que nós teremos uma aceitação, uma apropriação desse conteúdo pelas diversas pessoas dentro da empresa, ok? O outro está mais preocupado em verificar se os requisitos estão corretos, encontrar defeito, ok? fazer tudo isso pensando no produto, fazer tudo isso pensando no processo de detectar o problema, ok? Verificar se os requisitos estão sendo atendidos da maneira como foi especificada, focar se nas fases finais de cada etapa de entrega do produto está de acordo com os padrões de controle de qualidade, certo? Então, isso aqui, tudo que eu estou falando é controle de qualidade. O outro lado, sempre, processo, 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 processo. Então, você tem processo e metodologias, você tem processo e padrões, você tem saber se esse processo está sendo atingido e definido e aceito por todo mundo, você foca em monitorar e melhorar o processo, você foca no início de cada fase do ciclo de vida do projeto. Então, você vai pegar qualquer situação, quando você faz o ciclo de vida do software, você levanta, você analisa, você codifica, você testa, você vai para um processo de implantação. Ok? O controle de qualidade está preocupado daqui para frente. Ok? Então, está focado na fase de cada finalmente. Será que o teste vai pegar todos os defeitos? Será que na implantação, ok? Na hora de dar o treinamento, porque depois de implantação tem o treinamento, né? Será que na hora do treinamento o sistema faz aquilo que o sistema foi construído para poder ser feito? o outro está focado no início das fases do ciclo de vida do desenvolvimento de software. Eu tenho um processo que mapeia isso daqui que eu acabei de colocar. Todo mundo dentro da minha empresa sabe que primeiro analisa, depois eu vou codificar. Então, eu tenho primeiro que ter os requisitos para depois eu mandar para a fábrica para ele codificar. Entendeu? Eu estou fazendo as coisas da maneira certa, ó, não estou falando que eu não estou fazendo. beleza? Está todo mundo trabalhando, está todo mundo fazendo. Mas você está fazendo da maneira certa. Então, isso daqui é garantia de qualidade, ok? O outro é controle de qualidade. Então, nós podemos afirmar que o teste de software ele é uma atividade de quê? De controle. Por que ele é uma atividade de controle? Porque o controle está focado na fase final, na fase final do ciclo de desenvolvimento, ok? E o que está justamente na fase final? O teste. Então, se tiver uma pergunta, você pode dizer que a atividade, o processo de teste de software, ela é uma atividade de controle da qualidade. Ou seja, o teste de software é orientado ao produto. Então, você tem aqui uma caixinha, nessa caixinha você tem uma situação, você vai testar isso daqui, ok? Olhando para quem? Para o produto. Você testa falando para o produto. Então, isso daqui é onde nós encontramos a parte de teste. Então, de uma maneira bem simples, um dos grandes erros que geralmente são cometidos é confundir esses conceitos e a aplicação dele. Uma coisa é você estar preocupado com a qualidade do que está sendo desenvolvido. Outra coisa é você estar preocupado, entendeu? Com o controle disso. controle da qualidade, garantia da qualidade. Pode parecer a mesma coisa. Controle da garantia. Beleza? Desculpa, controle da qualidade, garantia da qualidade. Então, é muito comum em software você ter essas situações. Eu vou controlar, eu vou controlar a qualidade e em uma outra etapa eu tenho que garantir essa qualidade. Como é que eu garanto alguma coisa? Quando eu aplico processos. Por exemplo, você é dono de um lava-jato. Então, a pessoa chega lá para poder, a partir do momento que a pessoa chega no seu lava-jato, até o momento que o cara sai com o carro limpo, lavado, todo esse controle aqui da lavagem do carro e como que vai ser feito, paga aqui, retira o ticket daqui, deixa o carro ali, estaciona aqui, os carros que estão em processo de espera aqui, 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 aqui vai fazer isso, aqui vai fazer aquilo, se tiver que fazer uma vitrinização, depois que terminar isso daqui vai para cá, não pode ir antes porque tem que secar o carro, entendeu? Tudo isso daqui, tudo isso que eu acabei de falar aqui é a garantia da qualidade, porque está resumindo em processos, ok? Agora, quando eu olho se o carro está bem lavado, se o cara tirou a poeira dos bancos, se o cara secou o carro antes de mandar para a vitrinização, certo? Se o cara está gastando mais produto do que deveria ou está deixando de gastar algum produto que deveria, não colocou na quantidade certa, se o cliente pagou ou não pagou, se o cara que vai pegar o carro de um ponto A para um ponto B, se ele tem habilitação e se ele sabe manobrar dentro de um estacionamento com espaços reduzido, tudo isso é controle da qualidade. Entendeu? Porque eu estou focando nas atividades em si e lá na execução, ok? Eu estou focado em descobrir problemas relacionados a isso. Agora, se por acaso o fluxo está errado, não é com a garantia, não é com controle de qualidade, é lá na garantia. Entendeu? Então, é isso que tem que ficar claro. Uma coisa está focada nos aspectos de todo o processo, o outro que é a parte de controle, ele está focado em cada uma das etapas que são feitas dentro deste processo. Ok? Então, seria basicamente isso. Beleza. Então, vamos mudar de assunto, tá? Mudando de assunto aqui, nós temos aqui algumas situações do custo da qualidade de software. Ok? Então, uma vez que você trabalha com essas situações, você tem que entender que o custo de desenvolvimento do seu sistema, ele aumenta. Uma coisa é você ter um dev, um analista, ok? Um arquiteto. Beleza, vamos focar só nisso daqui. Então, se você tem aqui um dev, 5k, você tem um analista, 5k, você tem um arquiteto, 10k, beleza? Então, o seu custo aqui, ele é 20k por mês. A partir do momento que você tem essas mesmas situações e você ainda adiciona um cara para teste, esse cara aqui também vai ter o quê? 5k por mês. Então, o seu software de 20k, ele vai para 25k mensais de custo. Ok? Então, se você pegar 20k, dividir por 5 partes, dá 40k. Entendeu? Então, você vai perceber que 40k, em relação a 20k, corresponde a 25%. Porque você dividiu em 4 partes. Então, um cara de teste, eu posso afirmar nessas condições aqui, que para eu fazer isso aqui, eu aumento o custo do meu software em pelo menos 25%. Ok? Então, isso daqui impacta, impacta em tudo que a gente for fazer. Então, essa situação aqui de, de, de você ter alguém para controlar o teste, você ter alguém adicionar mais uma pessoa aqui para a qualidade, e essa pessoa tiver aqui, sei lá, mais 5 mil por mês, então, eu já peguei esse custo meu aqui, aí vai de 25k, vai para 30k, eu tenho que fazer uma conta diferente agora, vai dar algo em torno aqui de um acréscimo de 20% no total, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, você, você tem que entender, 20 não, quase 45% aqui, você tem que entender que essas situações que nós estamos estudando aqui são situações onde você estar, você deve estar dentro de um cenário onde isso daqui tem possibilidade de acontecer. Você vai fazer um software, você vai comprar, você vai cobrar da pessoa 10 mil reais para fazer o software, do que vocês chamam aí de sisteminha, ok? Cara, não tem jeito de você aplicar qualidade, não tem jeito de você aplicar teste nem nada. A qualidade é a qualidade que você tem do desenvolvedor, o teste é o teste que você tem de mesa do desenvolvedor. Não tem o que fazer. Por quê? Porque você está fazendo o sisteminha. Então, o sisteminha é baixo valor, termina no diminutivo, o salário é diminutivo, tudo é diminutivo, ok? Então, existe uma tarefa dentro da parte de engenharia de software que é descrever como que ficaria o custo do software. Existem várias técnicas, existem várias situações aqui, em um determinado momento a gente pode voltar e debater isso daqui, apesar de eu já ter mostrado para vocês sobre o ST, já ter falado para vocês sobre pontos de função e etc. Beleza, mas falando do ponto de vista do rito, da qualidade do software, lá no Ciborra, você percebe que tem inúmeras maneiras de atingir a qualidade do software, ok? Então, ele cobre desde áreas que são fixas, que são áreas que o papel dela é testar, testar, testar e descobrir erro, não sendo requerido que o software seja executado nem nada, até situações que a descoberta desse erro são situações mais dinâmicas, ok? Coberto aí por uma equipe de teste, por testes automatizados e por aí vai, ok? Então, esse curso de software, ele está relacionado, ele está relacionado a investimentos financeiros, a treinamento e qualquer outra iniciativa que você adiciona na busca por qualidade. Então, o que que eu estou adicionando no meu projeto em busca em busca da qualidade? Então, isso daqui, o que eu estiver adicionando no meu projeto em busca da qualidade, eu posso dizer que eu estou adicionando o custo da qualidade do software, entendeu? Então, assim, um dos maiores desafios que nós temos que considerar é como estabelecer um modelo de custo que eu relaciono à implantação de um processo da garantia da qualidade do software. Lembra que eu falei do processo? O processo é aqueles fluxos, né? Você vai para cá, depois você vai para cá, depois você vai para cá, se acontecer isso, você vai para cá, se acontecer aquilo, você vai para cá. Então, beleza, isso daqui é um processo. Então, o maior desafio nosso é o quê? É você estabelecer uma relação, ok? Em como criar um modelo de custos relacionados relacionados à implantação desse processo. Por quê? a implantação do processo da qualidade do software, ela é diferente do controle da qualidade. O controle da qualidade, a gente treina vocês na faculdade, vocês estão em uma disciplina de teste, vocês estão em uma disciplina daqui. Agora, nós temos como fazer essa implementação através de um processo para garantir a qualidade, isso você não vê em qualquer lugar. Esse é um desafio. Ok? Então, existem algumas situações onde você tem que prever e você tem que conseguir chegar nesse pensamento. Entendeu? Então, você teria algo nesse sentido assim, vamos supor, aqui tem o custo, custo do projeto. Não me recordo se vocês fizeram a disciplina de gerenciamento de projeto comigo ou não, mas eu acho que não. Mas lá na disciplina de gerenciamento de projeto, eu faço questão de ir numa etapa do guia do PMBOK onde ele fala de custos financeiros, etc. Por quê? Porque o custo, ele é que vai dizer ele é que vai dizer se o projeto se eu compenso ou não. Quanto maior o custo, maior a dificuldade de garantir o retorno do seu pré-investimento. Por exemplo, seu custo, então, vamos imaginar aqui que você tem um faturamento aqui de 40k. O seu custo foi de 20k. Ok? E aí, você tem um faturamento de 24k, então, sobrou para você aqui 20k. Vamos supor que seu custo foi 30k. Então, agora sobrou 10k. O seu custo agora foi de 40k. Então, agora zerou o retorno do seu investimento. O seu custo foi de 80k. Então, o seu retorno do investimento é o quê? Menos 40k. O que você tem que fazer? Você vai ter que correr atrás para poder conseguir fazer com que a sua expectativa financeira de retorno e de valor que vai entrar seja maior do que o seu custo. Óbvio que o retorno do seu investimento não é dado apenas como essas duas variáveis. Eu gastei X, um fluxo de caixa não é só o que eu comprei e o que eu paguei. Ah, eu comprei tanto, paguei tanto, vendi por tanto, lucro de tanto. Não, não é bem assim, entendeu? Mas é que eu estou fazendo uma conta de pagaria, uma conta bem simples para vocês entenderem. Que quanto maior o meu custo, maior vai ser a dificuldade do meu retorno. Então, se eu tenho um custo de 30 mil, eu tenho que vender 60. Se eu tenho um custo de 60 mil, eu tenho que vender 120. Então, você observa que em uma situação eu tenho que vender 60 e na outra situação eu tenho que vender o dobro, 120. Então, essa situação de ter que vender com outros, vender mais a todo momento é que aumenta a dificuldade do retorno sobre investimento, o tal do ROE. Ok? Então, numa disciplina que você ministra sobre gestão de projetos, gestão da qualidade ou gestão de custos e etc., você tem que levar isso em consideração. Por quê? Existe aqui o custo o custo de desenvolvimento. Beleza? Existe aqui o custo de desenvolvimento. Aqui, cara, eu tenho o custo da produção do sistema em si. Beleza? Então, esse cara aqui, ele vai trazer uma série de situações aqui. Custo com analista, custo com a equipe de tal, custo com a equipe de tal, não tem uma série de custos. Beleza? Junto com essa série de custos, existe uma que quase ninguém fala que é o custo relacionado A qualidade. Esse custo da qualidade, você tem duas situações que você vai cair nele. Beleza? Você tem a situação do custo por estar dentro de uma conformidade. Um custo por você ter que garantir uma conformidade. Então, vou colocar aqui, custo da conformidade. Qual é o custo da conformidade? É você garantir que o software está saindo conforme você disse que sairia. Beleza? E você tem aqui o custo. Então, vou abreviar aqui, porque vai ficar pequeno. Então, vamos usar as técnicas aqui. Nós somos de TI, não é à toa. Então, vou colocar aqui, custo da conformidade. Beleza? Então, está aqui o quadradinho dela. E aqui o custo da não conformidade. Ok? No custo da conformidade, você tem duas situações. Tem a situação que você vai ter que contratar e trabalhar em cima de uma equipe para detecção de falhas. E você vai ter uma situação aqui, ok? Para a prevenção de falhas. Ok? Beleza? E aí, você vai ter... Isso daqui é o custo da conformidade. Custo da não conformidade. Dentro do custo da não conformidade, você tem os custos relacionados a não estar conforme. Quais são as situações onde você não está com o software conforme? O que é que isso acarreta? Isso acarreta numa lista de coisas. Você gasta mais tempo fazendo o re... Dar revisões. Você tem que revisar o que já foi revisado. Você vai ter um custo maior para retestar. Porque se não está conforme, cara, tudo que foi testado, você vai ter que jogar fora e testar de novo. Você tem um custo gigante de correções de código, tá? Você corrige aqui o código-fonte. Você corrige aqui a documentação. Porque se o código-fonte está errado, a documentação também está ok. A documentação também está errada. Você tem um custo aqui... Deixa eu ver. Opa, tem espaço aqui. Você tem um custo aqui para reestruturar. Porque você vai ter que refatorar. Isso vai mexer na estrutura do seu código, vai mexer na estrutura de pacote, vai mexer na estrutura de banco de dados, etc. Você tem um custo de republicar, redistribuir, refazer builds, ok? Então, você tem aqui redistribuição do software. Lembra, a distribuição aqui é a distribuição das versões. É pegar o seu código, atualizar ele para que o seu usuário do lado de lá acesse essas coisas que estão sendo atualizadas, ok? Porque não estava conforme. Então, você clicou numa tela e apareceu um erro na tela do usuário, beleza? Você vai ter aqui um atraso, ok? No cronograma. Se tem atraso no cronograma, dependendo do seu contrato, você não recebe da empresa, você não entregou. Não interessa se você está gastando com o programador, etc. Você não entregou, eu não validei, não tem pagamento. E aí você vai ter uma série de situações aqui. Se isso daqui for recorrente, você ainda perde, você ainda perde, você ainda perde credibilidade. Não é você, você. O seu software, ok? Você, o seu software. O seu software vai perder o quê? Credibilidade. Então, essas situações aqui são situações de não conformidades. Ok? E aí, do lado de cá, você tem custo da detecção de defesa. Então, lembra. Aqui, desse lado de cá, é quando deu errado. É quando deu pau em alguma situação. Do lado de cá, você está tentando, você está tentando fazer com que as coisas não deem errado. Mas, para isso, você tem que ter uma equipe. E aí, você tem um custo. Você tem um custo para detectar as falhas, que é o quê? As revisões de código. Ok? Então, essas revisões são subdivididas em problemas corriqueiros, que vai ser identificado. Problemas de requisitos. Problemas de modelagem, de banco. Modelou errado. Ok? Os planos de testes estão falhando. Plano de teste. Os planos de teste não estão legais. Você tem aqui os scripts para testes que estão executando e estão dando pau. Ou que você tem que ir lá e tem que construir. Você tem que pagar para alguém. Você tem situações para inspeção de código, que você gasta um tempão debulgando o código. Vai ter alguém para você pagar, para fazer isso para você. Ok? Você tem a situação que você vai ter que pagar para os testes de primeiro nível, na primeira execução. E você vai ter um custo aqui de auditoria. Tudo isso é um custo que você tem que ter para que você consiga detectar problemas. Ok? Detectar falhas no seu software. Do lado de cá, você tem também um custo da prevenção de defeitos. O custo da prevenção de defeitos, ele vem em treinamentos de usuário. Não, desculpa. Treinamento da nossa equipe, né? De usuário. Treinamento do nosso usuário. Aquisição de ferramentas. Ah, eu não vou usar o Eclipse não, porque o Eclipse não faz isso nem aqui. Vou comprar uma licença do IntelliJ para todo mundo. Ah, não vou utilizar o Redmine não, porque o Redmine não está ruim. Vou utilizar aquele outro cara lá que é fodão. Beleza? Ah, não vou fazer a ferramenta de protótipo com o Bencio não. Vou fazer lá com a Shure. Então, vou gastar uma nota com aquilo ali. Ah, vou gastar uma nota aqui refazendo o processo. Vou gastar uma nota aqui tentando alterar as nossas políticas de trabalho, os procedimentos, o planejamento, alterar a metodologia de análise. Então, a nossa análise agora não vai exigir uma série de coisas. Eu quero apenas a história do usuário. Ok? A nossa métrica de cobrança não vai ser mais pelo produto que eu estou entregando, mas sim uma conta que eu vou fazer em cima do meu ponto de função. Ok? E aqui no final eu vou emitir um relatório da qualidade. Então, você percebe que a prevenção, ela está mais referente, mais relacionada a processo. Ou seja, qual é o caminho que eu tenho que seguir. Certo? Como que eu vou estabelecer ferramentas, como que eu vou estabelecer metodologias, como que eu vou dar esse treinamento. E a detecção de cá, ela está relacionada com o hands-on. Ou seja, mão na massa, como fazer. Ok? E você percebe que essas duas, essas duas situações que eu coloquei aqui, ó, tanto a de não conformidade quanto a de prevenção, esses dois caras aqui, ó, esses dois caras, ok? Estão correlacionados. Entendeu? Porque os dois, entre esses dois aqui, você precisa de mais investimentos e tenta diminuir, porque mais investimentos aqui nesses dois, você diminui, entendeu? A incidência de não conformidade, a incidência de problemas. Então, é algo que a gente tem que fazer. Esse modelinho que eu estou colocando aqui para você, é um modelinho de Bastier, lá de 2000 e alguma coisa, onde ele relaciona isso daqui ao custo de projeto. Porque quando você trabalha, quando você trabalha, tal e etc., assim, as pessoas não dão muito moral para essas coisas. Ele vai fazendo um modelo Go Horse. A partir do momento que você vai para uma empresa maior, tem uma qualidade, um controle maior, você começa a ver por que esses softwares são caros. Esses softwares são caros porque eles te garantam, eles te garantem, desculpa, né, esse tipo de situação. Você tem uma equipe preparada que trabalha com isso. E essa equipe custa dinheiro, entendeu? Essa equipe paga imposto, essa equipe tem que trabalhar, entendeu? Então, quem que vai cuidar para não haver revisão? Quem que vai cuidar para não haver revisão? A própria empresa com o aumento de investimento na prevenção. Porque se você previne, se você previne, você se antecipa ao problema e você pode, na hora de fazer essas correções, ter um custo menor ou, às vezes, nessa prevenição, você nem chega a ter um problema. Você traz o problema, você se antecipa a ele. Então, esse modelo de custo de qualidade aqui, ele garante isso aqui. Quem é que vai fazer? Como é que eu diminuo essa revisão? Quem que eu vou estar fazendo esse tipo de situação? É com garantia ou é com controle? Ok? Se você tem um controle, você está trabalhando nas metodologias, você está trabalhando nas ferramentas, você está trabalhando numa série de coisas de como fazer. Lá na hora de fazer, beleza? Isso daí também precisa de investimento. Assim como na parte de qualidade, tanto o controle quanto a qualidade, aquele quadradinho que eu fiz aqui para vocês, tem que haver investimento nas duas formas. Então, não é algo isolado. Então, se eu pudesse dizer assim para você, quem é que cuida disso? É o custo da conformidade. Então, o custo da conformidade, é ela que vai bancar com que diminua a incidência de não conformidade. Diminuindo a incidência de não conformidade, o seu software vai ficar mais fácil de manter. Ele vai ficar um software manutenível com menor custo de operação. Então, é basicamente essa situação onde você teria como estar manipulando esse projeto. Então, novamente, onde que eu tenho que tratar para que eu diminua todas essas questões de não conformidade? Na parte de garantia ou na parte de controle? Nos dois. Ok? Tá. Quem que é o responsável por isso? O responsável por isso é uma parte da empresa que garante a conformidade. Então, você tem duas situações. Uma parte que trabalha em cima de garantir a conformidade e uma parte da empresa que garante que trabalha em cima da não qualidade, da não conformidade. Então, por exemplo, se você tem um helpdesk, o helpdesk está trabalhando na conformidade ou na não conformidade? O helpdesk, suporte nível 1, suporte nível 2, suporte nível 3, estão trabalhando na não conformidade. Tudo que eles relatam aqui, tudo que trabalham aqui, gera revisões, testes, correções, redistribuição, treinamento, papapá, pvp, etc. Ok? Então, isso daqui é um custo de quê? Não conformidade. Se você tem uma pessoa dentro da sua empresa que é um analista de teste e ele constrói casos de teste, esse custo dessa pessoa aqui é um custo da não conformidade ou da conformidade? É um custo da conformidade, porque ele trabalha na antecipação, na detecção de possíveis defeitos, na prevenção de possíveis defeitos. Entendeu? E aí, a parte de garantia vai conseguir melhorar os processos para que essa pessoa possa trabalhar seguindo alguns processos, algumas metodologias, algumas técnicas. Ok? E a parte de controle trabalha nos casos de testes específicos que ele está construindo para pegar ou para poder gerenciar essas não conformidades. Ok? Antecipar ao que seria uma não conformidade. Então, isso daqui, que eu estou dando um exemplo de teste, porque o teste, ele está diretamente relacionado com o controle da qualidade. Não sei se vocês se recordam, mas nós tínhamos algumas situações que eu falei para vocês que era o pilar, que era o pilar da qualidade. Qual que é? Os próprios controles de qualidade, ok? A parte de gerenciamento e configuração do software, que eu falei para vocês de integração contínua, CI, CD, de antecipar a problemas e etc. E o terceiro pilar, que é o teste, o teste de software. Então, por isso que aqui eu estou dando um exemplo de quê? De teste de software, porque eu estou escolhendo um pilar desses para poder dar os exemplos do que eu acabei de colocar aqui para vocês dentro desse custo do projeto aqui, de acordo com o Partier. Ok? Então, essas são as situações. Então, o custo da detecção de defeitos aqui, de falhas, você vai ver aqui claramente que essas atividades aqui são orientadas ao desenvolvimento do produto. Aqui, o cara está indo lá e codificando. Está diretamente relacionado aqui. Então, aqui eu vou fazer revisões de requisitos. Aqui eu vou fazer revisões da modelagem. Aqui eu vou revisar os planos de teste. Eu vou inspecionar código aqui, debugar. Eu vou testar software aqui dentro. No meu custo de prevenção, você vê aqui que está diretamente relacionado com o processo. Então, aqui eu defino metodologias. Aqui eu defino treinamentos. Aqui eu defino ferramentas de apoio ao desenvolvimento. Aqui eu defino as políticas de trabalho. Aqui eu defino procedimentos. Aqui eu defino padrões. Então, aqui você tem, na parte de cá, dessa prevenção, você tem algo relacionado a processo. No caso de cá, você tem algo relacionado, orientado ao produto. Então, novamente, quando eu tenho processo, ok? Quando eu tenho processo, eu estou fazendo a garantia da qualidade. Quando eu tenho algo direcionado ao produto, eu estou fazendo o controle. Então, aqui eu estou fazendo uma garantia da qualidade. Aqui eu estou controlando as possíveis falhas, os possíveis problemas que o meu software poderia ter. Por outro lado, quando você tem um custo de não conformidade, que é esse cara do lado de cá, vou colocar com um aterisco aqui, ok? Você vai ter problemas dos dois lados, tanto de controle, quanto problemas do processo. Então, o custo da não conformidade, ela está relacionada às percas que esse projeto vão ter. Independente se seja uma detecção de falhas, independente que seja prevenção. Aí você tem que mapear isso daqui para que você saiba agir em cima da origem do problema. Então, você está vendo aqui que toda hora aciona o suporte nível 1, porque a pessoa não está dando conta de fazer, a pessoa não está dando conta de usar, quando você vai investigar, não tem problema nenhum. Então, você tem que dar mais treinamento. Treinamento está na onde? Prevenção. Você dá mais treinamento, diminui a quantidade de ligações no seu 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 pedestre, ok? Você está vendo que toda vez que vai fazer uma redistribuição, vai colocar o sistema em produção, você percebe que há uma dificuldade. Há uma dificuldade de colocar em produção. Está dando pau e etc. Não consegue rodar os scripts e etc. É um problema de detecção de falhas, é um problema de prevenção? Novamente, é um problema de prevenção, porque eu estou em cima de ferramentas. CI, CD, em cima da parte de manutenção e configuração do software. Entendeu? Agora, tem uma tela lá que toda vez que o cliente clica no botão, tem hora que funciona, tem hora que não funciona. Então, agora é um problema de revisão de código. É um problema de detecção de falhas. Por quê? Você clica no botão e funciona. Outra pessoa clica no botão e não funciona. Você tem que pedir para um usuário limpar o cache. Você tem que pedir para outro cara que não pode usar o Microsoft Edge. Tem que utilizar o Google Chrome. Sei lá, N situações. Entendeu? Então, isso daí está relacionado ao quê? A detecção de falhas. Entendeu? Então, a qualidade de software, nesse modelo apresentado aqui, ela é um processo de engenharia de software. Então, todos os seus projetos que eles estão aqui sendo construídos, o que eles estão aqui sendo modificados, para todas essas atividades, você precisa ter uma política de alocação, de custos semelhante ao que você está vendo aqui. Você vai ter custos aqui do outro lado. Você vai ter custos aqui. Se você está trabalhando com software maior, mais escalável e etc., você vai ter que ter pessoas. Ferramentas aqui, pessoas e ferramentas aqui, pessoas e ferramentas aqui. Talvez, pode ser a mesma pessoa, se você não está querendo investir. Mas esse cara, de manhã, ele está com um bonezinho de detecção de falhas, à tarde, ele está com um bonezinho de prevenção, e à noite, ele está com um bonezinho para poder resolver as não conformidades. Ok? Tranquilo? É óbvio que isso aqui que eu estou falando não pode acontecer, mas é uma piada e etc. Mas tem que ser três pessoas. Tem que ser três perfis diferentes, que vão gerar para você aí três situações totalmente distintas. Ok? Então, basicamente, era essa parte que eu queria falar para vocês. E aí, na parte da próxima aula, eu vou falar para vocês a qualidade segundo a isso. Ok? Eu vou falar da qualidade segundo a norma da NBR, de maneira bem resumida, e a qualidade seguindo o PMBOK, que é o que eu falei para vocês do livro de gerenciamento de projeto. Ok? Eu vou pontuar para vocês essas três situações. E aí, acabando isso daqui, a gente entra, propriamente dito, dentro de cada uma dessas etapas, para poder dar uma esminuçada, para poder tentar enxergar algumas situações aí, no que diz respeito ao software. Beleza? No que diz respeito à qualidade do software. Então, obrigado a todos, valeu e até a próxima.